Um projeto extremamente importante, porque ele orienta uma série de normas, programas, planos, projetos, ações, para que a Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, possa elaborar e direcionar a sua política de redução, de enfrentamento às mudanças climáticas, melhoria da qualidade do ar e da promoção do desenvolvimento urbano mais resiliente ao clima e de baixo carbono. Então, projeto fundamental, superimportante e parabenizar o Executivo pela proposição.